Meninas, no vídeo de hoje eu separei 50 looks, isso mesmo, 50 ideias de look pra quando você não tem a menor ideia do que vestir. São looks práticos pro dia a dia, looks elegantes, maravilhosos e pra todos os estilos, com calça, short, vestido, saia, chapéu, tudo que tem direito. Então sem enrolação, vamos direto pros nossos primeiros looks. Começando pela calça jeans, a gente já vem com um look super fofo, super gracinha, super prático para o dia a dia. Um look muito legal pra você usar, por exemplo, pra você ir trabalhar. A gente vem com uma calça jeans que pode ser um mom jeans, aquele jeans mamãe, que é um jeans mais confortável, junto com um blazerzinho preto, bolsa preta, uma t-shirt que poderia ser lisa, mas nesse caso vem com uma frasezinha assim bem básica, e um sapatinho bicolor. Esse sapatinho bicolor já esteve na moda no outono e inverno e vai continuar na moda na primavera e verão. Então pode continuar usando e se você ainda não tem, vale a pena investir. Nosso segundo look com calça jeans é um look mais despojado, mais confortável pro dia a dia. Novamente, um jeans mais certinho no corpo, pode ser um jeans skinny, pode ser um jeans mom, mas aqui a gente tem ali um jeans mom, dessa vez um pouco mais acinzentado, mas pode ser o tipo de jeans que você preferir, tá? Na corzinha ali, na tonalidade que você preferir. Junto com uma blusinha de alça e tênis branco. O tênis branco é aquele tênis coringa, super facilitador de looks. E pra arrematar, a gente vem com um casaquinho de lã pra dar aquela praticidade no dia a dia, principalmente você que fica saindo de ambientes climatizados, fica entrando, saindo, então, facilita super. Esse é aquele look gracinha, principalmente pra ir pra faculdade. O próximo look tem uma pegada um pouquinho mais fashionista, já que a gente junta a calça jeans com um blazerzinho, uma blusinha tranquilinha, uma bolsa de animal print e no pé a gente tem um sapato com salto baixinho e sem nenhuma presilha, sem nada preso no pé, né? Aquele escarpão kitten heels que a gente adora. É um look mais fashionista, mas nem por isso ele deixa de ser um look prático pro dia a dia. Se você é fã de looks práticos mesmo, você precisa dar uma olhada nesse aqui. Uma t-shirt branca, uma calça reta jeans e um sapatinho super prático no pé com um saltinho baixo. Detalhe que a bolsa é um pouquinho mais estilosa pra dar aquela elevada no look, né? Gente, aquele look prático e fácil de você colocar até pra ir na padaria. Então não tem desculpa pra não ficar elegante usando essa calça jeans, hein? E se você procura um look mais tradicional com calça jeans, vamos adicionar uma camisa de botão listrada e um sapatinho preto no pé. É claro que a gente poderia combinar esse sapato com a bolsa, mas nesse look aqui tá uma coisa mais despojada, mais fácil, mais dia a dia. Se você quisesse dar aquele tchan, mas era só combinar todos os acessórios, assim a gente consegue um look um pouquinho mais harmônico. E vem cá, você tá gostando desses looks? Gente, tem muito mais look hoje, hein? Com vestido, com saia, com tudo que tem direito. Mas antes eu vou te pedir pra deixar aquele comentário que sempre me ajuda muito. Faz o vídeo ser mostrado pra mais pessoas, faz o canal crescer e a gente tá com aquela meta de 20 mil inscritos, hein? Então eu peço aquela ajuda pra você. E as palavrinhas de hoje são... Looks 2024. Colocando essas duas palavrinhas, você me ajuda demais. E você sabe que eu agradeço de coração. E é claro que eu vou colocar um coraçãozinho no seu comentário. Já comentou? Então vamos direto para as próximas dicas. Iniciando os looks com vestidos, vamos começar com esse vestidinho com tênis e bolsa. Gente, não é porque é vestido que a gente não pode usar como um tênis. E nesse caso, a gente vem com um vestido transpassado. Que é aquele vestido que eu indico pra 10 em 10 mulheres. Afinal de contas, ele deixa qualquer mulher super bonita, super elegante, super feminina. Aqui nesse look, a gente vem com um lookzinho mais despojado. Dia a dia, fácil pra usar. Aquele tênizinho clássico branco no pé. Uma bolsinha, óculos de sol e vestido. Super fácil e super prático pro dia a dia. Nosso próximo look com vestido é um pouquinho mais elegante. Mas nem por isso ele é um look complicado. A gente coloca um óculos de sol, um vestido floral, uma bolsinha um pouquinho menor pra dar aquela delicadeza e nos pés uma rasteirinha amarrada. Gente, esse é aquele look cara de primavera, né? Um look perfeito pra você fazer suas atividades do dia a dia com aquela carinha mais de elegância e, além de tudo, super romântica. E quando o assunto é mulher romântica, a gente não poderia deixar de colocar um vestidinho rosa. E aqui a gente vem num tubinho com os ombros aparentes e manguinhas. E nos pés a gente tem uma sandalinha ali com umas tiras um pouquinho mais largas. Agora, se você curte um look mais mulherão, aquele look que te destaca na multidão, que tal usar um slip dress? E se você não conhece esse tipo de vestido, é esse tipo que parece uma camisola. Geralmente eles são feitos em citim, seda ou algum tipo de tecido acetinado. Esse tipo de vestido já foi usado com tênis, com coturno, com um monte de coisa. Mas eu, pessoalmente, acho que ele dá um ar feminino a mais quando a gente vem com uma sandália. Principalmente quando ela tem tirinhas, amarrações mais fininhas e delicadas. Já que isso combina com a delicadeza do tecido acetinado. Então, se você tá procurando um vestido pra arrasar naquele encontro, esse daqui é um exemplo perfeito. Agora, se você é do tipo que adora uma coisa mais pesada, uma coisa mais rock'n'roll, que tal fazer esse look com um coturno e um vestidinho? Isso mesmo! Aqui a gente tem uma bota com bico redondo e solado tratorado. Um vestidinho com fenda, que é super romântico e comba com essa bolsinha preta. Fica perfeito! Fica um look pra galera que gosta de um visual mais urbano e mais ousado. Então, se você curte visuais assim como eu também gosto, fica uma ótima dica. E quem disse que vestido curtinho não combina com rasteirinha? Olha que exemplo gracioso! Aqui a gente tem um vestido transpassado bem curtinho, uma bolsa verde água e uma rasteirinha. Pra arrematar o look, sempre aquele óculos de sol que dá aquele charme e alguns acessórios ali pra dar aquela cara de rica que a gente sempre tá buscando. Mais uma ideia de look. E aqui você poderia escolher um vestido curtinho de qualquer cor, tá? Detalhe que esse é um pouquinho mais soltinho no corpo. Afinal de contas, pra manter a harmonia, a gente sempre usa aquela dica. Vestido curto, mais soltinho. Vestido mais longo, aí pode ser um pouquinho mais ajustado ao corpo. E se você tá procurando aquele lookzinho com vestido? Pra ir no shopping, pra ir pra faculdade, aquele look confortável e despojado, que tal juntar um vestidinho floral, uma jaquetinha jeans e tênis branco? Gente, esse é aquele look super jovial e super prático pro dia a dia. Um look que você pode usar em qualquer lugar, que vai ficar super gracinha, super arrumadinha, mas com uma carinha mais despojada, mais fresca e mais confortável. E quando o foco do nosso look é uma blusa? Pra isso, eu trouxe algumas blusas diferentes aqui pra você montar os looks. Começando com essa blusa de lese, que também poderia ser aqui uma blusa de renda. A gente comba ela com uma calça mais discreta, mais tranquilinha e, no pé, aquele slingback, né, meninas? Que faz toda a diferença. Observe que aqui a gente manteve o look em duas cores. Assim, a gente deixa esse look mais elegante e também mais fácil de fazer no dia a dia. Agora, se você é mais ousada e curte um animal print, que tal usar uma blusa de oncinha, uma calça preta e uma bolsa preta com dourado pra arrematar aquele look poderosa? Gente, olha que look de mulher rica, de mulher poderosa. Há prova de que dá sim pra usar oncinha e ficar muito cara de rica. Principalmente quando você comba com preto e dourado, já que são cores que aparecem ali, são parecidas com as cores da oncinha. Gente, é aquele look pra chegar chegando. Agora, se você prefere uma coisa mais tradicional, que tal colocar uma camisa de botão listrada, uma calça branca, sandalinha, bolsa preta, relógio e óculos? Esse é aquele look com a pegada mais tradicional. Bem prática e fácil pro dia a dia. Detalhe que aqui a gente vem com uma calça um pouquinho mais ajustada e de cintura baixa. Se você tá procurando um look perfeito pra ir trabalhar, que tal esse daqui que eu tô te mostrando? A gente vem com uma blusa também de lese, mas poderia ser aqui renda, tá, pessoal? Uma calça de alfaiataria com um belo detalhe do cinto dourado. Pra arrematar o look, a gente vem com uma bolsa dentro ali da mesma paleta de cores, mantendo esse tom meio rosado, meio creme, pra não destoar muito do look. O que traz mais elegância, mais sofisticação. E é claro que não podem faltar os acessórios. Ali a gente tem uma argolinha dourada. Poderia ser maior, mas aqui, pra deixar o look mais elegante, ela optou por uma argolinha menorzinha e ficou belíssima. E vem cá, você tá gostando desse vídeo? Se você tá gostando, você tem que ser uma inscrita do canal Maga Moda. Porque aqui a gente tem vídeos de moda, beleza e tendência todos os dias. E você não pode perder. De segunda até sábado, os nossos vídeos saem às 7 horas da noite. E nos domingos, nós temos vídeos especiais como esse. Sempre com 50 looks. E esses vídeos de domingo saem sempre ao meio-dia. Então fica de olho e ativa o sininho. Assim, todo dia o YouTube vai te mandar aquela notificação fresquinha. Te dizendo que tem um vídeo novo feito pra você. E sem enrolação, vamos voltar porque a lista é muito grande. Pra fechar os nossos looks, onde o destaque é a blusa, olha que gracinha esse look. A gente vem com uma blusa listradinha, preta e branca. Uma calça preta, que é muito prática, né meninas? Uma sandalinha baixa no pé. Uma sandalinha prática, naquele estilo chinelinho de ficar em casa. E também uma bolsinha de palha. É claro que o óculos ali na cabeça, o óculos de gatinho, deu um charme a mais nesse look. E é justamente por isso que eu sempre indico você colocar ele nas suas composições. E já que o assunto é calça preta, vamos continuar. O nosso primeiro look com calça preta é aquele look basicão. Onde a gente coloca uma calça preta de alfaiataria com uma t-shirt e aquele tênizinho. Esse é aquele look perfeito pra quem tem que sair da faculdade e ir pro estágio. Mas não se preocupa, porque você também pode usar esse look em várias ocasiões. Mas esse aqui com certeza tem cara de quem saiu de um canto e foi pro outro e precisa mudar a carinha assim do look muito rápido. Além disso, é um look confortável. Agora, se você quer um look confortável também, mas um pouquinho mais estiloso, que tal substituir aquela t-shirt por uma camisa acetinada preta? Gente, fica um luxo. E não é porque a gente não está usando salto que a gente não vai ficar elegante, né? Detalhe pra essa rasteirinha super prática pra usar no dia a dia. Esse é um look fácil e prático, principalmente pra aqueles momentos onde você não quer usar um salto. Pra deixar esse look ainda mais refinado, que tal substituir a rasteirinha por um sapato escarpão e adicionar aquela bolsa preta com dourado? É isso que a gente tá vendo nesse look que eu tô mostrando. Gente, detalhe como eu sempre comento, que a combinação preto com dourado sempre dá aquele charme. E se a gente quisesse deixar esse look ainda mais elegante, era só colocar um pouco mais de acessórios e quem sabe ali aquele óculos? Vocês sabem que eu sou muito fã. E se você prefere um look mais meigo e mais fofinho, que tal um slingback sem salto? Junto com uma calça jeans preta, uma blusinha de poá preto e branco e aquela bolsinha prática pra ir pra qualquer lugar. Esse é aquele look fácil e que você pode usar em várias e várias situações do dia a dia. Então tá aí várias ideias pra você usar com aquela sua calça preta, hein? Se você é como eu, você curte um chapéu ou algum acessório de cabeça. E é justamente deles que eu vou começar a falar. Vamos começar com esse look super praiano pra você que já tá programando aquela viagem, aquela ida na praia e não sabe o que vestir. Uma sandália rasteirinha, uma calça pantacu, uma blusinha bem tranquilinha, bem soltinha no corpo pra ficar confortável e aquele chapéuzinho. A única coisa que eu mudaria nesse look seria a bolsa, que eu colocaria uma bolsa de palhinha. Afinal de contas, você que já me segue aqui sabe que as bolsas de palha vão bombar em 2024. Então seria a única coisa que eu mudaria. Mas tá aí um look super prático pra você usar nas suas férias. Para os dias mais frios, a gente também tem look. E que tal colocar uma boininha junto com o vestido, um casaco um pouco mais alongado e no pé um sapato um pouco mais pesado que nem o couturo? Eu achei esse look uma gracinha, principalmente para as mulheres que curtem aquele estilo mais criativo. E se o seu estilo é aquele estilo mais tranquilo, mais calmo, mais relaxado, que tal colocar um chapéu, uma blusinha branca, aquele jeans claro que também vai estar na moda. Detalhe que a barra também tá desfiada, que também é o elemento da moda. Sapatinho básico e uma bolsinha, aquela tote bag, pra facilitar o dia a dia. Esse é aquele look que você também pode usar em qualquer lugar. Para as meninas que gostam de short, tá aí uma prova que dá sim pra você usar aquele seu chapéu com uma t-shirt basicona e um shortinho, aquela bolsinha e essa sandalinha, essa rasteirinha que você já viu em vários e vários e vários looks hoje. Então fica de olho que eu tenho certeza que ela vai bombar. Quem não curte aquele short mais colado, pode optar por um short mais soltinho. E aqui a gente vem com um short bem soltinho, uma camisa branca, uma bolsa maravilhosa, combinando com o chapéu. Pra você ver que dá pra criar vários looks diferentes com a mesma ideia. E que tal combinar o seu chapéu ou a sua boina com o seu look? Criando assim um look monocromático. Esse aqui é para as meninas mais ousadas e que também curtem aquele estilo mais criativo. E é claro que eu não ia deixar de lado as pantalonas. Começando com esse look basicão. Pantalona preta, um topzinho curtinho preto e aquele sapatinho, aquele tênizinho clássico branco. Esse é aquele look que junta estilo, praticidade e conforto. Você com certeza poderia substituir esse tênis por um sapatinho mais elegante ou quem sabe até mesmo por um tênis preto, caso a sua intenção seja parecer mais alta. Mas olha só que look prático pra usar no dia a dia. Agora, se você curte aquele look francesinha no verão, que tal colocar uma sandália rasteirinha, pantalona, uma blusinha de listras, aquela bolsinha pequenininha e um óculos? Gente, esse aqui é um daqueles looks que tem a cara do verão europeu. É um tipo de look que funciona muito bem também pra você ir pra faculdade, ir no shopping, ir pro estágio. Gente, é um look bem confortável e bem tranquilinho pra usar no dia a dia. Agora, pras mulheres que querem um look mais fino, mais chique, mais elegante e cara de rica, que tal apostar no monocromático? Detalhe que ela comprou ali com óculos de sol e uma bolsa um pouquinho mais estilosa pra dar toda essa cara de riqueza. E mulher que gosta de cara de rica tem que colocar uns acessórios, não é mesmo? É justamente por isso que ela colocou todas essas pulseiras, colar e anéis. Esses pequenos detalhes dão esse toque mais elegante e mais cara de rica pra esse look. E o pessoal que sempre me pergunta de macacão? Então, eles também vão aparecer aqui. Começando com esse macacão amarelinho e mais convencional, que poderia aqui ser de qualquer cor. O macacão é um item mais jovial, mais despojado, principalmente quando ele vem nesse corte mais tradicional. E você pode combar ele com rasteirinha, até mesmo com sapato alto. Mas com tênis, ele fica confortável e prático pro dia a dia. Além de que tem aquela carinha de menina, que fica uma gracinha. Se você prefere um macacão um pouquinho mais elegante, que tal apostar nesse modelo? Esse modelo com manguinha e com a parte de baixo um pouquinho mais curta, dá todo aquele charme. E aí a gente joga aquela sandália de tirinha fina, ou então com essas amarrações mais delicadas, pra manter a delicadeza e a elegância do look. Falando em elegância, que tal apostar num macacão nesse formato mais reto? Então, fica também uma gracinha. E fica prático pra usar no dia a dia, já que é o tipo de roupa que você colocou toda de uma vez e tá prontíssima. Detalhe pra essa sandália, que deu aquela arrematada no look, deixando ele ainda mais interessante. E quem tá planejando férias, também pode incluir o macacão aí na lista. Esse macacão é um pouco mais soltinho, tanto que ele forma até algumas preguinhas, né? Gente, é um item muito prático, já que como eu já mencionei, é só colocar e você está pronta. Pode ser usado com rasteirinha, com sapato de salto, com saltinho baixo. É um daqueles macacões que fica bom com praticamente todos os sapatos, até mesmo os sapatos mais pesados. Até porque a gente tá falando aqui de um macacão preto. Detalhe pro chapéu, que poderia ser um chapéu de palhinha, poderia ser uma boina, afinal de contas, essa é uma daquelas roupas que funciona com um monte de coisa. A mulher que quer um macacão mais elegante, pode apostar em cores mais delicadas, como esse verde, e nos pés, aquela sandalinha de tiras, que é sempre uma aposta certeira pra mulher que quer um look mais delicado, mais sofisticado. E é claro que ele teria que ser citado, né pessoal? Afinal de contas, o macacão jeans é aquele macacão original que a gente sempre lembra. E ele pode ser combado com uma t-shirt. A t-shirt pode ser basicona, branca, preta, ou uma t-shirt mais diferentona, como essa do look que eu tô mostrando, onde ela veio com listrinhas coloridas. Nos pés, essa rasteirinha que vocês já estão vendo pela terceira ou quarta vez aqui no top. E na mão, a bolsa de palhinha que vai bombar em 2024. O óculos não pode faltar pra dar aquele charme. E me diz se esse macacão aqui não tem a cara dos anos 70. Indo para os nossos looks com shorts, vamos começar com o look basicão. Afinal de contas, a gente tem uma blusinha ali, uma camisetinha cropped branca, um short de alfaiataria preto, bolsinha preta e rasteirinha preta. Esse aqui é o look perfeito para a mulher minimalista usar no verão. Afinal de contas, gente, preto e branco sempre combina. Então, se você já busca aquele estilo mais minimalista, fica aí uma ideia incrível pra você usar. E quando o assunto é verão, o shortinho no estilo, no lookzinho de viagem, no lookzinho de praia, não pode faltar, não é mesmo? Então, que tal colocar um short belezinho, uma camisa branca de botão e pra arrematar aquela bolsinha de palha e rasteirinha? Gente, esse look é perfeito pra viagem e também pra aquelas situações de dia que você vai fazer no verão. Seja um almoço, um café da manhã. É aquele lookzinho que combina super bem. E o short jeans não pode ser esquecido. Nesse look, a gente tem principalmente esse short fazendo a combinação com a blusa, o cinto e a sandália no mesmo tom, na mesma cor, que é esse amarronzado lindo, esse terracota, esse alaranjado. Inclusive, esse tom mais alaranjado vai ser a cor de 2024, hein? Então já fica de olho porque você vai ver muita blusa, muito vestido, muito acessório com essa cor por aí. E se você gosta, vai ter muita opção pra você comprar nas lojas. E as minhas amantes de saias não iriam ficar de fora. Justamente por isso eu separei vários lookzinhos com saias diferentes. Começando com essa saia pliçada com tênis. Porque sim, pessoal, a saia também combina com tênis. Aqui a gente tem um lookzinho também basicão. Aquele lookzinho bem jovial. Jaquetinha jeans, blusinha de alça básica, saia pliçada e tênizinho. Mantendo ali verde, azul, preto e branco, pra gente não ter um look com muitos elementos. Então a gente mantém essas cores e fica um lookzinho super prático pra você usar. Quem curte uma saia jeans mais curtinha pode montar também um look super dia a dia. Colocando uma t-shirt preta, um óculos e pra combinar, a gente combina ali a bolsa com o tênizinho branco. Esse tênizinho branco que vocês também viram várias vezes aqui e podem com certeza comprar e colocar no seu armário. É aquele tênis que funciona com um monte de look. Quem curte o estilo mais elegante pode combar a saia pliçada mais acetinada com um sapatinho de bico fino, com escarpão e na parte de cima que tal colocar um casaquinho. Gente, olha que look super elegante, super cara de rica. Esse aqui é pra você usar naquelas ocasiões que pedem o look mais sofisticado. Detalhe que aqui a gente manteve as seguintes cores. Preto, bege, marronzinho e o dourado das joias. Com essa simples combinação você vai tá super chique, super cara de rica. E que tal usar uma saia transpassada? Uma saia envelope? Aqui a gente tem aquele clássico com camisa de botão branca, uma bolsinha branca e uma sandalinha de tiras branca. Detalhe que essa sandalinha tem aquele salto diferentão. O salto arquitetônico que também vai bombar em 2024. Então já vai ficando de olho porque esse é um daqueles looks perfeitos, inclusive pra você ir trabalhar. Quem curte uma saia jeans não ficou de fora. Que tal combar a sua saia jeans com uma botinha e uma camisa de manga longa? Gente, super prático esse look também, né? Detalhe que a gente coloca uma botinha preta, uma bolsinha preta ali de couro que dá todo aquele charme, toda aquela elegância. Se você prefere saia cumpridona, aquela saia que vai até o pé, que tal esse look mais moderno que tem aquela pegadinha hip-chique com bando verde, beige e terracota? Gente, esse look tá um luxo. E o destaque foi justamente pra parte com essa blusa mais fechada no pescoço. Gente, esse é aquele look que fica maravilhoso e quem gosta daquele estilo mais hip, mas também gosta do estilo mais elegante. E já que o poá tá na moda, que tal usar um desses dois exemplos? O poá é legal porque você pode combinar a parte de cima e a parte de baixo de duas formas diferentes. Aqui a gente teve a combinação com tudo preto e a combinação com tudo branco. E você pode reparar que tanto no caso quanto no outro funcionou super bem. Então você que tem dificuldade de combinar o poá, pode sempre usar essa regra. Combina dentro das cores do poá. Preto e branco? Pode combinar com preto e branco. Marrom e beige? Pode combinar com marrom e com beige. Assim você sempre vai conseguir um look bem harmônico pra você. A saia acetinada mais fechada naquele modelo lápis mais longo também vai ser uma das grandes apostas de 2024. E é claro que ela vem aqui com um escarpão chiquérrimo maravilhoso, mas que tem ali o salto um pouco mais baixinho. E é claro que a camisa branca sempre é aquele combo que funciona. Aqui ela tá com uma cestinha de palha, mas poderia ser uma bolsa de palha ou uma bolsinha de couro, caso ela quisesse dar uma elevada no look. Mas olha que look também maravilhoso pra usar no dia a dia. Olha que ideia com a mesma saia acetinada, só que agora em um tom nude, um tom beigezinho. E nesse caso foi feito combo com uma jaqueta mais amarronzada e acessórios também na mesma paleta de cor. Trazendo harmonia e aquela elegância que a gente gosta. E se você gosta daquele look mais rosinha, mais menininha, mais princesa, que tal colocar uma saia friçada mais metalizada e rosada junto com um sapato metalizado? Os sapatos metalizados vão estar em alta, hein? E aqui ela comboi isso com uma blusa mais neutra pra dar aquela harmonia no look. Um look perfeito pra você que curte aquela carinha mais romântica, aquele estilo mais romântico e mais elegante. E se você curte looks elegantes, você não pode cometer o erro de usar um dos seis itens que não tem nada a ver com elegância. E foi exatamente disso que eu falei no último vídeo. Então se você não quer correr esse risco e quer ver 20 looks super elegantes, não perde tempo e clica nesse vídeo que tá aparecendo aí na sua tela. Te espero lá!